Fala ai pessoal, Tinex Gameplays aqui, juntamente com meu parceiro G Gamer ai no Euro Truck Simulator 2 Bom, hoje a gente vamos ta fazendo uma viagem ai pra cidade de... como que é o nome ai G Gamer? Straussburg O destino? É... Magdeburg, Magdeburg destino É isso dai mesmo, eu to transportando 18 toneladas ai de tomates, e você G Gamer? 21 toneladas de carne bovina Então é isso ai, bora lá Bom, eu to com a Scania ai, com o G Gamer e com o Daf Bora lá então Da hora em assim Pessoal, esse caminhão é da empresa, não é nosso caminhão mesmo assim, então sim, esse aqui é um pouco mais fraco né? É, na hora que a gente terminar ai a gente pega nosso caminhão pra nós Pegar uma graninha né? É E finalmente no modo online né? Finalmente Pelo menos essa vez abriu o sinal Esse sinal é meio bugado as vezes mano Então vamo lá, ta vindo um doido ai, só voltava esse cara vim querer bater aqui no... Ixi, o cara ta... Olha o cara buzino ai O bom é que é tudo sincronizado quando você... quando você freia tudo mano Sim Bom, então vamo ai, pelo menos agora ta de dia, a gente pode curtir um pouco uma viagem ai E ai Gamer, quer que eu vou mais devagarzinho ai? Ta aguentando essa velocidade O Scania é mais forte né então Né Ainda por cima eu to puxando 21 tonelada né? E ainda você ta puxando mais hein? Deixa eu ver quantos quilômetros que é de viagem ai Eita Gamer, 946 quilômetros Se fosse na vida real era mais de 2 dias Bem mais hein? Vai levar 15 horas no tempo do jogo aqui Eu também to ruim Pra nós deve demorar aqui uma meia hora mais ou menos É, depende da velocidade Nós indo ai a 50 quilômetros por hora meio... Embaçado, eu nem olhei pros lado pra... Pra cruzar Pode pisar um pouquinho Nex, pisa um pouquinho só pra ver o que que esse caminhãozinho também dá Beleza É, eu acho que ele ia andar bem Gamer Eu to pisando aqui ó Vou... opa Vou manter aqui uns... 80 por hora e você... Ah, você ta aqui ó, to te vendo um retrovisor Ó, é bom também depois você deixar também o número do RC né? A descrição da Etnex Sim, sim Se o pessoal quiser jogar com nós aqui Mano, não é por nada não, mas meu caminhão ta muito liso a direção Ó é, eu dou um toque e ele já... Gnbe aí na frente Eu acho que também é bom pra variar um pouco do GTA né mano, ta muito... O GTA já... Todo dia quase nós patrulha né? Aerotruck pra dar uma relaxada, uma descontraída né? Sim, sim... online agora né? Aí fica mais da hora ainda Até tá aguentando o caminhãozinho aqui ó, 80 por hora Eu to só dando uns toquinhos aqui no acelerador Vai tomar a multa aí ó Já já ouve o barulhinho da multa Eu nem vou arriscar senão eu vou capotar mano Ou vai me capotar igual fiz com cê Falando em capotar, tem uma print lá na página lá Uma print lá trágica É, é bom ver o pessoal acompanhar a página né? Que nós sempre posta o que acontece quando a gente ta em patrulhamento ou jogando algum jogo né? É, sempre tudo que acontece ai porque... É... Tipo, não é tudo que a gente... Sempre que a gente ta jogando a gente ta gravando, não é sempre Então as coisas mais engraçadas que acontece É... A gente posta lá na página assim Tira print e posta na página No G Gamer não deu tempo de eu tirar ele mas ele capotou o caminhão tá? Na hora que eu fui tirar a print ele já teletransportou Pagar um pedaginho aqui de boa Será que ta caro? Vamos ver Quantos euros? É, não marcou essa bexiga quando os euros foi não hein Se estiver me roubando o bagulho vai ficar doido Pode puxar ai Gamer na frente Pra aparecer seu caminhão Não vai na frente pra não bugar por causa de cortar o lag Ah, beleza Que buzina feia dessa Scania Caminhão se nem... Toalha do meu Ah, o seu até que ta bonitinho, o meu é meio fininha Tira da câmera de fora e escuta, é diferente É fina mesmo Ó, já vamos virar a esquerda lá na frente Lá na frente né Parece que é tipo vida real né Nós se comunicando pelo rádio do caminhão né Sim, da hora Então falta agora o pessoal também que tem que jogar com nós também É, mas nos juntar Juntar uma galera bem da hora ai, ai sim fica top Porque aqui não cracha, não tem nada aqui É, aqui não tem esse negócio de crachar ou não pode bater o no outro É que você pode sentar a pancada ali Que o mínimo que pode acontecer é você tombar o caminhão do outro Mas ai tem o mecânico né É, ai tem o mecânico Ixi Nex, dá uma reduzida ai que o caminhão não to acompanhando aqui Beleza Aí pode ir Pode ir, pode ir É então pessoal, ai nós vamos deixar o RC ai pra vocês Quem tiver o Euro Truck ai e quiser Jogar ai juntamente com a gente Pode vir ai que a gente Com certeza vai jogar todo mundo junto É, eu tentava pensar em falar com aquele parceiro lá O que te ajudou por causa da live, o Zoyo Gamer Fazer, ele ta pensando em fazer uma live com os inscritos dele e juntar no estudo né Vou falar com ele depois Isso, junta todo mundo Dá uma segurada aqui que o caminhão já quer passar ai O G Gamer, é, antigamente não era tão sincronizado, pra você ta de dia ai? Ta Antigamente eu lembro que eu via algumas gameplays, não era sincronizado o tempo né, pra um chovia, pra outro não Eles mudaram muito, tanto se tu ver agora Tu aperta a tab e aparece assim até S2MP Profile, Report Player, Steam Profile, Settings Antes não tinha nada disso Antes tu apertava só aparecia assim uma listinha no meio da tela com os player Ah sim Vou dar uma Vou usar aqui a E na primeira versão de todas que eu joguei quando saiu Tu passava pelas pessoas e não aparecia o nome, nada Tá Então, agora já aparece o nome, fotinha né Fotinha daqui né É, a gente chegando na... Na cidade ai vocês vão ver Porque sempre tem gente ai na cidade Se a gente chegar na cidade né, porque a viagem é longa He 840km agora Falta muito ai né, andamos cento e pouco Eu to controlando o tempo aqui, já passou 6 minutos desde que nós começou o vídeo E andamos cento e pouco quilômetros, então Tá andando bem rápido até né Sim sim, cadê você que eu não to vendo Ah tá ali Ah já da pra ver aqui pelo do G-game Olha dando um farol alto pra você Olha o quebrada de asa ai Bora Bora Eita vai me fechar mano Ah meio pichu Ai 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 ô Topo aí Ah não Ai pessoal essa vai pra a página É Acidente grave na BR Bora voltar pro MEكانico Chama a PM E o resgate Nossa, véi 38 de dano Vou voltar lá pra minha Vou lá pro mecânico Caramba, véi Bom, pessoal Faz parte isso Faz parte do treinamento Do Aerotruck Olha só, véi Meu chassi, 38% Cabine, 30% A roda, 3% Motor, 19% Transmissão, 11% Parabéns, G-Gamer Ótimo trabalho Mas quem é que deu a quebra de asa? E caramba, tem um cara aqui dentro do meu caminhão Vai na frente, Nex E é melhor não tentar essa quebra de asa de novo Senão, já era de novo E agora que eu não consigo sair daqui? Aí, sai É, melhor deixar quieto É 7% da carga danificou E o seu? Deixa eu ver 6% É, quase igual Mas daí faz parte Já vão cobrar um pouco da nossa grana Que nós ia ganhar Eu já ia ganhar muito Ai, caramba, viu? Eu acho que vai me fechar Viu, pessoal? Por isso que é engraçado Vamos voltar, né, G-Gamer? Nós tinha andado Vou passar Já passei E levei a multa mesmo Nós até diminuiu os quilômetros Que tava 840 Ficou 830 Opa Acabou nos ajudando aqui Não a garagem Ainda diminuiu 10 quilômetros Da viagem Não, mas uma coisa Que eu acho que eles Têm que arrumar Essa de sincronização Por exemplo Eu vou te ultrapassar E pra você Você vai capotar Porque vai parecer Que eu bati em você Mas na realidade Não bati, né? Sim Eu acho que esse é o problema Na maior parte dos games, né? GTA 4 Tem muito, muito Esse problema GTA 4 GTA 5 GTA 5 já tem muito menos Tá muito mais sincronizado E GTA Sanandas Também tem muito pouco No Samp O GTA Sanandas É campeão Ele é bem mínimo mesmo Mano, mas no GTA 4 Se eu passar assim Com a viatura Até pode ter um espaço Mas vai aparecer Que você bateu Sim Arrancou poste Mas pro cara que tá Ele não fez nada disso Ó, tá passando um cara Lá na frente Por exemplo Se nós for patrulhar E fomos tudo na mesma viatura Pra as pessoas que vai Que não tá dirigindo Vai parecer que nós tá Arrancando poste Tudo Atropelando civil Mas na realidade O cara que tá dirigindo Não tá isso Aham Tem uns caras aqui Na frente Tinha que falta Ela viu um cara Em alta velocidade Tá vindo? Tá Cuidado Mas ali Deu uma reduzida Pode Tem outro lá na frente Tem outro aqui Na minha frente É melhor nem tentar Quebra de asa De novo Senão já sabe O que vai acontecer Vai dar merda Ó Ó Tá vindo outro caminhão Aí Ó Ó O cara tá passando Aí Um Volvo Aí Ó Ó Esse cara vai me fechar Achei que ele ia me fechar Joga pro lado Ixi Fechou um outro ali Jogame Eita Eita Bugou lá Ó Bateu lá na frente Ó Ó o cara metendo Farol no outro Ainda bem que não vai sair Desse piseiro Direita Direita Já saímos da confusão Já Pra mim sumiu o nome Eu tô apertando tab E não tá abrindo Homem apertado É essa estrada Né Sim Agora essa daqui é Vai e vem Parece Ah não É mão dupla Mano Imagina se tivesse uma polícia Na aerotrack também Que te abordasse E pô Nós já ia estar na rodovia Certeza Ó Travou tudo aqui pra mim G-Gamer Travou tudo Ó Não tô conseguindo controlar Meu caminhão Aí Voltou Voltou Problemas técnicos Pessoal Eu acho que depois da batida O caminhão Ficou meio Problemático Eu achei depois do Capotamento Que o caminhão Não ficou muito bom Não né Não Travou Não conseguia nem desligar Certo Nem nada Travou direção Travou tudo Era da hora também Se desse tipo assim Pra nós sair do caminhão Né mano Nossa Ia ser demais Nós já ia entrar ali dentro do Negócio E bater um rango Falando em rango Deu fome Como que era ontem Nós jogando Nós foi lá Então pessoal Foi o seguinte Nós ontem Tavamos patrulhando lá Né Tavamos com o pessoal Aí a Itinex Fomos lá no Burger Shot Lá que tem no GTA Fomos lá Comprar um Um jantar Que tava já de noite Aí chegou um cara lá Que tava jogando Quando nós Tava de civil E chegou atirando em nós Tentou fazer Tentado Mas E o G-Gamer Bravo Acabou entrando em óbito O G-Gamer ficou bravo Porque ele não conseguiu Comer o lanche dele Já subiu aí G-Gamer Já E o indivíduo aí Acabou entrando em óbito Radarzinho aí Nós tava patrulhando Que é o Rokan né Tinex Sim Inclusive tem as prints Na página Nós não gravamos Mas tem Tem prints lá A moto do G-Gamer Tem uma print lá na página Que eu mostrei onde Onde as balas ficou Da troca Shears né Sim Dá uma reduzida aí Que bugou aqui Tinex Bugou também? Dá uma bugada De repente aqui Ah pode ir Pode ir agora Foi só pra recuperar Passa aí Passa aí Um pouco Passa aí Vou passar Eu vou um pouco Bem mais atrás Aí Eu vou travar Velocidade a 60 Beleza Travar também Velocidade a 60 Aí como eu tô Mais um pouco Atrás Aí não vai Ter risco Mas é bom né Também pra dar uma variada No conteúdo Do teu canal né Sim Senhora o Truck Isso G-Gamer lá na frente Que nós é meio bração né Cês viram que na quebrada De asa já deu faio Caminhão já deu problema O meu e o dele Aí cê já bota aquela imagem O cara falando Que burro o cara Dá zero pra ele Verdade O cara aí Dando uma buzinadinha Passa aí Tinex Eu vou encostar aqui Do lado direito Passa você Passa aí Passa aí Eu tô mantendo a velocidade A 60 aí Beleza Vou acelerar um pouco Pra passar você Ultrapassagem perigosa Agora hein Na Perto da curva Opa Vou ultrapassar pela direita Opa Travou o volante Travou o volante de novo Ai Meu Deus do céu Travou tudo G-Gamer Ah Travou G-Gamer Não volta Voltou Voltou G-Gamer Eu acho que tá meio Problemático isso Esse vídeo vai dar merda Como que vai ser o nome da viagem O dia que a viagem não deu certo Peraí Tinex Dá uma reduzida aí Que deu B.O. aqui Também tá travando Sua direção Não Mas tu Quando tu acelerou Tu bateu no meu caminhão Você viu Até agora atrás Nós ia capotando De novo Se nós tivéssemos Perdi alguma cidade Ia ser até bom Eu vou Tô na esquerda E fica na direita Ó Só aqui ó E aqui vamos É De boa E aí passou De boa Ah tá travando A minha direção G-Gamer Ué toda hora que eu ligo a seta Trava a direção Deve ser algum Algum comando Que tá sincronizado Ó meu caminhão Tá querendo voar Meu caminhão Não sei o que tá acontecendo Já tô quase desistindo Dessa viagem Tudo bem Acho que é melhor nós encostar aqui E fazer depois a segunda parte Né Depois de tomar esse problema Sim Porque tá meio feia a coisa Ou se tem alguma cidade perto Vê aí no mapa Tem aqui o estacionamento Aqui ó Então esse vídeo vai ser O momento que a viagem não deu certo Vai ter duas partes Nem sei se vai continuar nessa viagem Né Porque Ó Ó Ó Que motorista Eita G-Gamer Falar a verdade Deixa eu descansar um pouco Aí uma conquista ainda alcançada Ó Ó Já deu pelo menos pra fazer Essa primeira parte do vídeo Né Deu pra fazer Bom Então pessoal O vídeo vai ser esse Desculpa as batidas Zoeira Mas pelo menos ficou meio engraçado o vídeo É Espero que vocês gostem aí do vídeo E é isso aí pessoal Então Então valeu Abraços Até o próximo vídeo E fui Manda um salve aí G-Gamer Abraço aí pessoal G-Gamer Então valeu Manda um salve Bazinga Manda um salve Bazinga Manda um salve Acho que o Bazinga é gay Um salve Então é isso aí Valeu Fui Manda um salve